Neste vídeo... Finalmente chegou o lançamento de Enchanted Portals. O jogo no estilo Cuphead, só que milhões de vezes mais difícil. Talvez, só talvez, eles tenham exagerado um pouquinho na dificuldade neste game. Você começa a fazer com um tiro na sua boca! Tava tão bem a fase! E nesse vídeo, você vai descobrir o porquê. Deixa o like e se inscreve. Ai, eu tô um pouco ansioso. Confesso que eu tô nervoso. O que é esse modo turbo aí? Sei lá. Falso? Falso o quê, mano? Falso o quê, tá ligado? Deveria colocar ativado e desativado, não falso verdadeiro. Vamos ao modo normal, né? Mundo 1. Ah, tem como selecionar outros mundos? Acho que não, né? Não. Então, vamos começar. Mundo 1. Parece uma espécie de cemitério, casa mal assombrada, sei lá. Agora a gente vai entender um pouco da história do jogo. Ai, animaçãozinha que fofa! Derrubaram o livro, deram uma de Mickey Mouse. Ixi. A animação tá muito bonita, viu? Tá bonitinha. Aí eles abriram os portais encantados. Mandaram o Mingau embora. E agora vai os dois, mais o livro. Tá bom. Beleza. História simples de se entender. Por que eles fizeram isso, eu não faço a menor ideia. Mas enfim, acho que foi só o tédio mesmo. Vou testar os comandos também. Lembrando que eu sou a bruxinha roxa, tá, galera? Dá pra bloquear no ar. Deixa esse aqui. Vamos começar. Ok. Florestinha mal assombrada. Esse aqui é o tutorial, então, no caso. É. Bonitinho, velho. Mata o Mogerso ali. Pô, mas o Mogerso tá com a qualidade mais baixa ou é a impressão minha? Tá. Pior que tá mesmo. Caraca, mano. Tamou baixão a qualidade, velho. Pô, mano, um PNG de digno aí, mano. Ah, peraí. Ah, peraí. Tá vendo que ele é verde? Não, tem que ser esse tiro aqui, ó. Tá vendo? Não, é o de gelo que eu tenho que usar. Pô, legal. Massa. Beleza, tá. Temos vida pra coletar. Isso já não tinha na beta. Cuidado com... Meu Deus. Por que você voltou e foi pro buraco? Eu não vi o buraco. Ah, eu consegui usar o superpoder. Não precisava. Esse aqui é o ataque... Ah, tá. Aqui tem que bater na parada. Até descer. Beleza. Enquanto tá muito legal isso aqui. Tá os Mogueiros aqui. Marditos. Batman da noite. Tem como é? O tutorial? Bom, a gente tá conseguindo fazer isso, pelo visto. Peraí, toma cuidado. Tiro verde, beleza. Era pra você pegar, foi mal. Vou deixar você aí na frente. Como você é o protagonista, vou te dar mais protagonismo. Opa. Meu Deus, fantasma, velho. Ah, tá de sacanagem. Eu matei instantaneamente. É, mas eu matei instantaneamente e peguei o coração que era pra você. 50% da fase. Vambora. Às vezes eu esqueço quem eu sou, eu fico trocando os personagens, mano. Eu também. A esquina morre, mano. Pô, não parece a Branca de Neve, mano? Essa floresta que ela fica lá? Ai. O que você tinha falado, amor? Não dá pra morrer no tutorial? Você quer que eu me mato ou você quer que eu vou até o final? Não, vai, vai. As fases é 55 mil anos. Essa aqui, pelo menos, tá bem melhor do que aquela da... Nossa, se aquela fase dos jacaré tiver igual, mano, eu vou que tá. Aí sai. Tá de sacanagem, com certeza não vai estar igual. Como é que trava mesmo? Ah, lembrei como trava a mira. Tá aqui. Morre, diabo. Bom, uma coisa é fato. Dá pra você pegar vida agora, o que já facilita bastante as coisas, né? Nem no Cuphead tinha isso aqui, né? Tinha como você pegar vida fazendo umas paradas lá, mas não tinha isso aqui não, velho. Vida solta, assim. Eu vou tacar o Dunys pra esses muggers, tá? Falei mesmo, Dunys. Pior que é, né? O portal é igual do Rick e Morty, só que ele é azul. Chegamos. Chegamos na casa dos horrores do Hopi Hari. Tá. A transição foi um JPEG, tá ligado? Mas tudo bem. E essa fantasma aqui fazendo a limpeza, né? Vamos atrapalhar. Eita! Caraca! Tomei um susto. Pode ir na frente. Tá, mano. Não, não, não. Aí tá... Aí tá... A subuca! Vagabunda! Ai, ô! Para de me... O cara fica me comendo, cara. Vai ficar perseguindo mesmo, seu merda, vai. Só pula e vambora. Essa armadura não se... Ai! Nossa, o tanque todo hit ali. Pô, então. Vai ficar perseguindo a gente até quando, assim? Não, como que não toma hit aí? Ah, você pode bater nos fantasmas... Ah, pô. Eu vou lá saber, caceta? Vou lá saber que você pode bater nos fantasmas, mano? Agora mamei, né? Ah, eles têm as cores diferentes. Eu nem tinha visto. Eu nem tinha visto, cara. Tá, eles estão... Oi? Hã? Volta pra cá. Volta pra cá. Holy shit! Tá, então dá pra bater no... É, nessas aqui não tá. Aqui é bom dar dois pulos e dar um dash. Lembrando que tem um escudinho, tá? Esse aqui é o quê? Ó, tem uns que não tem... Ó, esse aqui, por exemplo, é de fogo. Ah, tá. E tem uns que você... Ó, pega a vida. Pode pegar a vida lá. Tem uns que tem umas cores diferentes e tem outros que não tem cor. Aí tu pode bater com qualquer arma, entendeu? Então vou ter que meio que decorar o meu... Ai, caralho. Eu tô me confiando com você, mano. Também. Opa, verde. Pronto, dropamos. Ah, tá. Eu tenho que mudar a arma. Isso, tem que mudar a arma. Aí você tem que atirar de acordo com a cor dele, entendeu? Cor sim, cor não. Nossa, mas aí eu não penso tão rápido assim. E aí? Ó, vermelho, vermelho. Porque eu ainda tenho que decorar. Volta pra pegar a vida, volta pra pegar a vida. E eu também. Pega a vida, pega a vida. Vou morrer, não. Nossa, duas vidas. Pode pegar, filho. Eu tô... Puts, mas... Não, eu tô com a vida cheia. Pode ficar sossegado. Tá, agora que a gente tá começando a entender o bagulho, começou a facilitar... Desgraça! Tem que lembrar que eu sou a roxa e você é azul, mano. É porque assim, galera. A gente tá jogando trocado assim, porque quando a gente foi testar a demo, não funcionava. Se a Ju era o player 2, não funcionava alguns botões aleatoriamente, tá ligado? Então ela tá tendo que ser a player 1, que é o bruxinho. Vamos lá. Bastante cuidado. Ah, olha aí. Ah, que isso, velho. Eu acho que os que têm um escudo colorido, normalmente dá vida, pelo que eu entendi. Porque os outros não, não. Caralho, mano. Eu esqueço de... Oi, e essa mansão aqui de 30 mil metros, eu tô no Castlevania, por acaso? Beleza. Tô me indo bem, por enquanto. Tô junto... Eu vou ficar até separado pra não atrapalhar. Pode ir. Vai na fé, vai na fé. Você manda. Aí, chegamos no elevador, sobrevivemos. Vamos subir pro 14º andar agora. A canta em cima da sua vida? Não, a minha vida, chat, é o menininho. Isso, isso. A minha é a menininha. Nossa, e a gente tá com a mesma vida. Tomara que ainda concha se a gente morrer. Porque tomara que a gente volte aqui. O arquiteto desse lugar é meio sem criatividade, né? Vamos combinar? Ah, não. Aranha não, velho. Ai, aranha. Pera. Tá. É... Ih, não deu vida. Mamama, amor. Mas a aranha... Ah, que sacanagem. Pelo menos essa aranha é fofa, vai. Vamos combinar. Ainda bem, né? Se não, já dá ratificado aqui mesmo e não vai mais. Podia dropar umas vidas, né? Pelo amor de Deus. Isso é Cuphead? Não, chat. É inspirado em Cuphead. Não, é Cuphead, sim. É Cuphead 3. Lançou ontem lá na Google Play. Baixamos aqui. Ah, era o cara grosso. Tá. Deu pra chegar. Oxe, tamanho da aranha, velho. Nem dá pra ver. Tá maluco? Ah, lembrando, galera, que tem uma parada bacana. Aqui, no caso, você pode dar dois pulos, um dash e um terceiro pulo, tá? Então, assim, você consegue chegar no infinito além desse game aqui. É bom a gente lembrar disso aqui, porque senão vai dar ruim. Tá, pelo menos essa fase aqui tá mais interessante do que aquela do... Não, aquela... Nossa, aquela lá me deu raiva. Eu genuinamente me deu raiva aquela fase. Tadinho do Félix que teve que editar esse compilado, mano. Ele dropou um vídeo de 1h20 pra, sei lá, meia hora, tá ligado? Fez milagre, mano. Tá, eu achei criativa essa parada. Só que o problema é você decorar, né? Qual botão, qual é que eu... É que o foda é que é repetitivo. Tipo, a gente já entendeu, a gente já entendeu, tá ligado? Que aranha azul, você joga com aranha azul. É, eu vou dar um desconto, porque aqui é o tutorial, tá ligado? Vou dar um descontinho. Para, eu quebrei a voz, mas não... Baixaram o cuphead no torre, a gente olha no que deu. Exato. Bom, mas pelo menos... Ah, sim, o jogo tá sendo gente boa com vida. Eu não acho que no Chefs vai ser assim. Ainda bem mesmo. Quê? Tá na metade. 50 agora! Ah, mano, eu vou ter que tankar sozinho, sério, amor? Não, vai aí, mano. É prefeito, mano. Você vai ficar só de boa. Não, não, eu fico vendo aqui, react, tá ligado? Tô safe, mano. Não é react, você tem que sofrer comigo. Não me estresse, não me estresse. Nossa, que delícia. Essa fase tá fácil. Você tem que treinar, velho, pra tankar comigo os desafios. Ah, tem que treinar o quê? Treinar nas próximas fases, você vai passar. Não vou passar nada, não. Esse jogo não vale o preço. Vocês acham, mano? O jogo tá 50 pila, velho. 50? 50 pila. Ainda tá muito cedo pra determinar. É, eu não vou falar, porque a gente não viu o resto ainda, tá ligado? Sim. Lembrando que esse jogo foi presenteado... Pelos que era dois pra gente, tá? Mas não é por isso que eu vou deixar de apontar alguma possível falha no game. É, exato, exato. Tipo assim, o que eu tô notando? Eu gostei bastante do que eu vi na demo. Eu gostei bastante do chefe. Achei que é tido demais. O chefe da vaca foi muito bom. Mas as fases e plataforma, eu, por enquanto, não gostei de nenhuma. É das duas que eu vi. É muito repetitiva, tá ligado? É repetitiva demais. É a mesma coisa, o mesmo obstáculo, toda hora, tá ligado? Agora já ficou repetitivo. Por exemplo, a fase já poderia ter terminado semana passada, tá ligado? Mas tamo aqui. E é muito longa. Opa, chegamos no portal. Passei por cima pra zoar. Beleza. O pessoal ficou... Cara, que bonito! Quem que é você, ô, gótica e girl? Ô, tá lindo, viu? Esse aqui... Ai, ai, eu tomei uma na cabeça! Ó, tô na cabeça, eu tomei três! Calma, tem muita coisa, calma! Pouca! Tá, as lápis não martelada, a e-girl, a e-girl bruxa ali, ela fica jogando gato preto. Eles correm sempre... Ah, eles correm pros dois lados. Putz, meu bruxo, para de atirar, velho. Nossa senhora, ó a macetagem, ó a macetada que nós tá tomando. E a meia-lua, meia-lua quadrada. Morri, é contigo. Mano, como é que você foge desses gatos? É, você pode, você pode dar umas porradas, né? Você vai morrer, morrer. Já tamo no cemitério mesmo? Deixa aí, já deixa, já fica aí, filho. Tá maluco? É preciso... Tá melhor, tá melhor. Tá melhor, falta eu acostumar. Eu preciso ver o que a gente faz com esses gatos aqui, mano. Esses gatos estão... Ó, a gente pode ficar cada um em uma ponta, viu? Atirando ali pra cima, eu acho que é um esquema. Você tá sendo um pouquinho solado aí, só um pouco. Dá pra ficar cada um em uma ponta. Tá encheu especial, porque aí as lápides não pegam nós. Dá pra você ficar pulando e atirando, assim, ó. Aí quando vier os gatos, você já pula por cima e fica nisso. E você tem um botão que você segura pra atirar na diagonal. Fica até mais fácil, assim, de você meter bala na e-girl. Vai, ô, moderadora de Discord, vem pra cá. Dá um tiro na sua boca. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. O que? Caraca! Que da hora! Não, não, foda, foda. Isso aqui é da hora. Que medo! Mano, mudou a identidade do nada, cara. Que massa, velho. Não parece o Don't Starve Together agora? Parece. Não, gostei, gostei. Isso aqui foi legal. Mas a gente tá tão distraído com a arte que estamos tomando um cacete. Ah, os tiros é colorido aqui também. Ai. Ó, tiro verde. Ai, eu não... Eu não tô entendendo. Eu tô atirando nessas gosmas aí, tá ligado? Não, gente. Isso aqui foi divertido. Eu vou ter que ser, tipo, decorar os tirinhos do negócio? Ah, não consigo, mano. Faz o pior não. É, vamos... Aqui a gente já sabe a estratégia, né? Só que o problema é que, tipo, assim, eu percebi que acho que o especial, ele zera quando passa de uma fase pra outra. Então, se carregar aqui, já usa aqui, fio. Já vamos salvar tempo aqui. Não, mas assim, gente, muito legal. Esse detalhe aqui foi massa. É uma parada que Cuphead... Eu não vi a Cuphead fazendo, né? Uma mudança súbita de arte visual, assim. Isso eu achei criativo. Gostei. Vamos pro Don't Starve. Aí, ó, zero já é o especial. Puta, mas... Vamos ficar aqui atrás. Atirar no caldeirão. Pular das cobras. Então, é isso que eu não tô entendendo. Você sacou? A gente tá atirando o vermelho no vermelho. Ou eu tô ficando maluco? Já sei. Fica você com o vermelho e eu fico com o verde. Mas eu tô com o vermelho. Não adianta nada. É, não adianta nada, mano. Não adiantou literalmente nada, velho. Por que... Mano... Opa! Meu Deus. Aí você tá... Nossa, double killou, velho. Pelo amor de Deus. Vocês entenderam aquela... Aquela... Não, eu entendi que as bolas dão dano. Mas, mano, às vezes vem bola, tipo, na tela inteira. E a bola cura e cai embaixo. Como é que você escapa daquilo, mano? Não escapa, tá ligado? Será que o vermelho é gelo, talvez? Porque é fogo. Se pá, hein? Testa. Não. Tá, eu entendi. O vermelho, a gente precisa escapar. Não tem como dropar isso aqui. E o verde... Eu não tô entendendo. Essa é a grande raiva que eu não tô entendendo. Só pula por cima, assim, pra frente. Entendeu? Não, não. Pula por cima, galera. Não assim... Não assim do jeito que eu fiz, né? Cacete, mano. Só pra matar essas... Ah, mano. Pegou no biribinho da cobra, velho. E agora? Como é que eu faço aqui? Meu Deus. Isso vai dar problema. Isso vai dar merda. Quando vier a bola, não vamos sair do canto da tela. Só pula as cobras. E quando vier o bagulho, você dá uma escudada, entendeu? Vou duas vezes, né? Entendeu? Eu fiz aqui agora. Você tá tomando... Ah, mano. É muito botão pra decorar. Eu não decoro, velho. É que não dá pra pular e usar o escudo. Isso que me fudeu. Eu pensei que dá. É, mano. Deveria dar. Ia ser mais massa. É porque, tipo, que nem essa parte. Você pula, toma dano. Tipo assim... E aí? Aí... Você mama. Tá ligado? É, tipo... O que eu vou fazer nessa parte? Não tenho o que fazer. Tipo assim, eu não gosto de jogo que depende de RNG. Já me tilta. Pra quem não entendeu, a barra de vida é a reação dos dois ali em cima. Quanto mais feliz você tá, mais saudável você tá. Aí quando você começa a ver as tretas de Twitter, de Discord e tudo mais, é mais depressivo que você tá. E aí você começa a perder a fé na humanidade. Essa cobrinha parece a cobra do Toy Story 1. Essa cobrinha me lembrou a cobrinha do Beiru Juice, na real. Ah, é verdade também. Ó, eu vou tentar ficar aqui pra... Ah, ele fica... Mano, dá um delay, mano, pra usar de novo o escudo aí. Como é que eu faço? Ah, mano, para, véi. O escudo, ele é... Mano, o frame do escudo é muito pequeno, mano. A janela de... Ah, olha isso. Não, roubado. Achei roubado. Tá, tá zoado, tá zoado. Ó, tipo agora. O que que eu faço? Fala pra mim. Assim? Que é isso, né? Essa bruxa feia da desgraça. O jogo inteiro podia ser essa arte aí, viu? Na moral, eu gostei muito dessa arte. Opa, carreguei, carreguei. Mordeu. Dropa, bruxa. Dropa, véi. Tá, agora vai dar bom. Ai, mamei. Nossa senhora. Não! Essa parte aqui eu só preciso... Nossa, eu achei que tinha crachado o jogo. Você achou que tinha fechado o bagulho? Nossa, eu achei. Nossa, puta merda. Ó, derreteu. Aí tava calor pra cacete. Aí você voltou ao normal porque a blusa caiu. Voltaram a ficar feio. Aí foram pegos pelo OVNI. Ah, não, mano. Eu já sei pra onde eles ficaram. Ah, não! Eu já sei pra onde a gente vai, mano. O quê? Oi? Tá, eu acho que eles esqueceram de cortar um pedaço ali do final. Não tem nem animação de morte dos chefes, tá ligado? Só acaba. Mundo 2. Tá. Vambora? Já se prepara, já se prepara que a gente vai mamar. Vamos sofrer aqui, viu? Ah, é a fase, galera. É a fase da demo, mano. Quem viu o nosso vídeo sabe o que vem por aí. Tomara que eles tenham melhor... Ah, essa fase a gente não jogou. Ah, quebrar com dano corpo a corpo, tá? Beleza. Aqui, ó. Qual que é o sentido? Isso não faz o menor sentido, mas tudo bem. Eu vou fingir que não aconteceu. Vai na frente, vai na frente. Porque a câmera tá contigo, né? Cuidado com o robô. Vai, cai na vida já. Cai na vida. Ah, o robô, ele não morre. É, não. Beleza. O coração não pega, né? Eu não pego. Ai, tomei. Mano, eu bati no teto. Nossa, horroroso, horroroso. Podia não ter teto, né? Ia ser mais inteligente, assim. Eu sei que é uma nave, mas não quer dizer que precisa ter um teto, assim, tão baixo, né? Putz. É, eu vou me matar. Eu vou me matar, porque eu não quero ir sozinho, não. Foda-se. Morri, Brawl. Olha o Big Brawl. Meu Deus. Beleza. Peraí, por que aquilo não tava lá antes? Ou tava e a gente não viu? Não sei. Isso não tava aqui antes. O quê? Hã? Ui? A fase mudou a impressão minha? Mudou. Tipo, completamente, assim. Não mudou um pouco. Mudou pra caralho, né? É, vai senão, vai senão, vai senão. Eu odeio fase de plataforma. Por isso que eu nunca jogava as do Cuphead também. Ah, a fase mudou de novo, mano. Que isso? Ah, mudou de novo. Não era essa. Mano, não me fala que as fases também são RNG, né? Beleza. Aí você quer me fuder, me beija, né, cara? Ah, não, beleza. Mano, pelo amor de Deus, cara. Não, papai, não. Mano, esse teto atrapalha muito. Tipo assim... Ah, não dá pra você fazer nada aqui, ó. Peraí, eu vou tentar... Nossa Senhora. Pra quê, mano? Pra que as fases tão longas, mano? Pra que eu dropo essa merda desse bicho aqui, mano? Ó, ou vai ou toma. Ou toma ou não vai. Tem uma vida ali. Mano, o que me irrita é que esse jogo não abaixa. Isso fode muito. Ah, mano. Como assim não abaixa? Tipo assim, na plataforma. Oxi. Beleza. 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 Eu não gosto de fazer nada. Foda-se. Tipo, na plataforma, quando vem a bola de porra em cima de mim, se eu pudesse abaixar... Abaixar pra desviar? Não, não abaixo. É, gente. Não dá pra... Então ela não aba... Ah, entendi, entendi. Entendi o que você quer dizer. Meio que não tem o que você fazer, tá ligado? Então, tipo, se vem a bola de porra em cima de mim, eu vou fazer o quê? A gente chora, tá ligado? É isso? Beleza. Vai lá, pega lá, pega lá. Pega o quê? Coração. Apareceu um coração, né? Eu acho. E eu fiquei pra trás, porra. É legal que você fica pra trás, tipo, foda-se você, tá ligado? Ah, vou morrer, óbvio, né? Mano, olha isso, cara. Caralhada de coisa. Pra que tudo isso, cara? Vai na fé, vai na fé, velho. Opa! Oxi! Não, beleza. Só me jogou pra trás. Vambora, vai. A gente tem que passar disso aqui, mano. Não é possível que na segunda parte do jogo a gente vai entrar, mano. Eu prefiro desviar das câmeras do que dos buracos. Papo reto, mano. É... Eu vou, velho. Tomei mais dano. Eu vou tacar uma vada kedavra na boca desse jogo aqui. Que tal? Aqui, ó. Não tem o que fazer, mano. Ah, isso aí você trolou, velho. Nossa, eu odeio esse teto. Eu vou tentar passar. Não sei se eu vou conseguir, não, velho. Olha isso, mano. Tá vindo da onde isso aqui, cara? Ah, pelo... Vou tomar no meu rabão, velho. Vou tentar, velho. Vamos ver. Não, aqueles robôs ali em cima são os mais filhos da puta do mundo, cara. Olha isso, cara! Mano, eu até esqueço do escudo. De tão inútil que o escudo é, tá ligado? Eu esqueço do estúdio. Não, o escudo eu nem tô usando porque é inútil. É inútil. Eu falei estúdio. É escudo. É baraná. Estúdio? Eu falei estúdio. Até esqueço do estúdio. Tá atrás! Ai, passou na mãozinha. Me fala que é o final da fase, pelo amor de Deus, velho. É o final! Eita, é o final! Ai, graças a Deus. E é um... Nossa, mano. Essa fase... A gente pegou... O que é isso? Oxi! É GTA, é GTA versão VR? Caraca, mano. Ó, os códigos de programação. Eu fazendo TI fica desse jeito aí. Ó, a mamona assassina! Peraí, tem cor aqui, mano. Os Covid. Tá, eu gostei da música. Caralho. A mosquinha é legal. Ah, então é só cor diferente pra rir mesmo. Não tem efeito nenhum. Pelo menos aqui tá dando bastante vida. Quer pegar? Peguei, p***. Beleza. Beleza. Ah, mano, começa... Do nada começa um apocalipse, velho. Tava tão... Tava tão bem a fase! Vou lá lá, pega os... Pega as duas. Vou... Eu vou... Eu vou agilizar o processo que eu já sei que vai acontecer, mano. Mano, o que eu fiz pra ser perseguido por tanta polícia assim, cara? Pelo amor de Deus. O que a gente fez? Chegou lá! Olha! Você começa a fazer com um tiro na sua boca! Bom demais. Very good. Eu vou pegar o tiro verde também. Acho que é melhor. Ele espalha mais, mas ele... Ele pega mais os caras. Deixa eu pegar... Pega lá. Beleza. Ah, mano, não me fudiu. Espera aí, espera aí, eu. Espera aí, eu. Nossa senhora, mano. Olha isso. Como é que eu escapo disso? Um corno. Um corno ali, pegando, tá ligado? Plantando droga no meu rabo e metendo tiro. Não, o que me fode, sabe o que que é? É que esse portal, ele se mexe sozinho, tá ligado? Sim, ele se mexe sozinho. Ele se mexe sozinho. Tipo, dá pra controlar onde é que ele vai. Então, tipo, ele pega e só te joga no lugar aleatório. Porra, mano. Você pode controlar, mas bem pouquinho. Tipo, ele meio que se controla sozinho no começo. É muito paras, velho. Ah, o golpe de corpo a corpo e nada, assim, é quase a mesma coisa, tá ligado? A diferença é que um, eu não preciso apertar o botão, né? Pera, pera. Quando vier um, a gente tem que matar. Não dá pra ir com... Não, eu só pulei aqui, só pra não pegar em mim, tio. Sim, sim. Ah, matamos. Espero que eu vi de dois... Ah, mano, olha esse teto, velho. Beleza, eu já spawno com dano, aí é foda, né? Pega lá, pega lá, vida. Ah, mano, não dá pra ver muita coisa, cara. Pra que tanta poluição visual? Você acha que eu sou o quê, o Batman? Essas pastas do Windows aqui, de plataforma, vai se fuder, cara. Nossa, eu não caí. Sério? Beleza. Não, mano, isso aqui, isso aqui tá mais difícil que o Cuphead. Só que não pelos motivos certos, na minha opinião. É, tipo, a dificuldade é uma coisa, eu vou ser irritante a outra, né? Desculpa. É, tipo assim, o Cuphead é difícil, mas não é por causa de RNG, entendeu? É, tipo assim, as paradas já são scriptadas, tá ligado? E é bem feito, não é o mesmo obstáculo vindo aleatoriamente cinco vezes na sua cara, tá ligado? Quando depende de RNG, aí é foda. Ah, eu não duvido não, o Charmander. Eu não duvido, cara. O quê? O Charmander falou que, se pá, eles aumentaram a dificuldade pra passar o jogo de duas horas, tá ligado? Pra não pedir reembolso. É uma teoria. Você fica muito surrego. Vai vindo daqui, vai vindo daqui. Ah, vem aleatoriamente? Não dá pra saber quando vem, mano. Esse é o problema. Caralho, mano, o que que eu fiz, velho? Eu tô invadindo o PC da NASA aqui nessa porra? Vai ter tanto cara comendo meu rabo? Ah, mano. Mano, eu fui tentar pegar o coração, e aí? Só foda-se, não pegou o coração. É porque a física do bicho é muito escorregadia. Ih, você vai morrer, amor. Pega aqui, pega aqui. Corre, corre, corre. Pega ali, pega ali. Pega ali, pega ali. Mano, não, não. É sacanagem, mano. Pega lá, pega lá. Ó, uma coisa que a gente pode tentar fazer... Fica aqui, fica por aqui, ó. Volta aqui, volta aqui, volta aqui comigo. Volta aqui. Vamos ficar nessas plataformas. Vamos tentar farmar... Oxe! Você viu o cara respondendo... Pega aí, pega mais vida. Vamos tentar farmar mais vidas aqui. Acho que não vai dar certo. A gente tá mais tomando no cu do que dando no cu. Mano, o foda, ele tem delay pra pular. Ele não pula na hora que você quer, mano. Isso tá me fudendo. Beleza. Sabe o que eu acabei de reparar? Na outra fase não apareceu a bandeirinha de 50% de fase, não. Você reparou nisso? Apareceu a primeira vez e depois não apareceu mais. É, apareceu uma vez que eu lembro. Não, apareceu uma vez, mas depois não apareceu mais. Isso me... Calma, amor, calma. Perdão, perdão, perdão. Perdão, perdão. Ai, ai. Porra, pior que o jogo tá bem feito pra caralho, mano. Não é, mano? Tá bonito, tá ligado? Não tá feio. Mas não é só disso que se faz um jogo, mano. Eu queria tanto que o jogo me obedecesse quando eu tento pular duas vezes, porque ele não tá obedecendo, tá ligado? Tá bom, beleza. É contigo, vai na frente. Tenta ruxar um pouco, sei lá. Tá com as minas aí. Ah, mas olha isso, mano. Ó, mudou a plataforma aqui, não? É, agora é a pasta do meu Windows lá, toda cheia de vírus e o vídeo do... Eu não quero perder muito tempo aqui, não, amor. Vamos tentar ir prosseguir no máximo possível. Vem todo bastante. A questão que ele for ruxando, meu filho, daí que perde vida, né? Olha aí, ó. Mas a gente perde vida parado, perde vida ruxando. O jogo, ele não quer saber, mano. Se a gente ficar parado, vem tanto obstáculo na sua cara, que aí você se fode, tá ligado? Ah, eu acho que... Pô, um cavalo de... Era um cavalo! Era um cavalo de tronha. Era um cavalo de tronha. Gostei da referência, era um cavalo de tronha. Tá, tamo com uma vida boa. Vambora. Ah, eu sou o João Soares! 50. Esse 50 é um checkpoint, mano? Não sei, não, não é. A gente tem isso da pior forma possível lá no... É verdade. Ai! Ai, eu vou tentar... Ah! Ah, mano, essas mamonas assassinas do caralho, velho. Joga cloroquina nelas. Joga cloroquina. Eu vou jogar a mãe do jogo pela janela! Vou jogar! Tô jogando aí, ó. Tchau! Eu acho que se usar o tiro de três lá é melhor, amor, no se fazer. Você acha? Eu acho. É, realmente foi melhor, né? Calma, jogo! Deixa eu expirar! Cara, já começa me socando tiro na boca, pelo amor de Deus, cara. O jogo começa... Toma, toma, toma! Vai, desvia, desvia! Ah, se fuder, pô. Ah, mano... Ô, você... Ah! Olha isso, olha isso, olha isso. Os caras não querem ser atingidos. Os caras só não querem. Deixa eu te atingir, filha da puta! O cara lá é supremo, né? O cara é imortal, velho. Ele prevê onde eu vou atirar. É isso. Não, o cara é bom pra guerra ali, tá ligado? 50. Agora que tem 50. Nossa Senhora. Volta pra pegar a vida. Tá vendo? Ah, parece que tá com... Não, farmou mais, eu acho. Tem mais uma ali. Aí, aí é sacanagem. Nossa, graças a Deus que aquele cara morreu, mano. Ele ficou 30 anos pra morrer. Não morre mais, não morre mais, velho. Manda salve aí, Felipe Leme. Manda salve, mano. Mano, se eu não passar disso aqui agora, eu desinstalo o game e devolvo a chave pros caras, mano. Sem brincadeira. Envia pra... Mano, enfia essa chave no... Eu tô passando muita raiva, eu não quero mais. Ó o balavo de tro... Por que não, cara? Eu tô nervoso. Pera aí. Amanhã eu te vejo o escudo, cara! Por que que... Eu tive há 30 anos depois, mano. Essa vagabunda, eu tive há 30 anos depois. Ah! Eu não aguento mais, mano. É o mesmo obstáculo, é o mesmo inimigo com... Jota Pãe! Eu não posso rir, para com essa porra. Eu não posso rir. Eu tô nervoso com você que falava. Gostei, gostei. Não fala que a gente chegou, pelo amor de... Isso que é... Ai, tem que matar o... O Chaves! Ah, não, pera. Eu tenho essa porra aqui, ó. Vai, atola, atira nesse merda do caralho. Vou ficar até o próximo. Aí, ó. Pode ser um pouco na cara. Nossa, tem mais? Acabou a fase. Eu achei que era o mini boss dessa bosta. Acho que acabou. Nossa, graças a Deus! Ah, não, amor! Não, mas a vaca é fácil. A vaca a gente sabe derrotar, vai. A vaca não! Você lembra, né? Ó a sua mãe aí, ó. Ó a sua mãe aí, caralho. Tá, já sabe, ó. Tiro verde e só ficar atirando para cima aqui, ó. Era isso que a gente fazia? Nem lembro o que a gente estava fazendo. O que eu fazia era botar uma corda no meu pescoço e me matar. Calma, gente. A vaca estava na demo. A gente sabe o que fazer na vaca. É o único chefe que a gente conhecia. Não, beleza! Beleza! Não, eu estava no meio das bigornas. As bigornas, não! Morre, vaca! Sua irmã! Tia! Nem parece que você está irritando a vaca, tá ligado? É muito esquisito essa porra. Ó a Via Láctea lá atrás. Ó que linda a Via Láctea. Ó a Via Láctea lá, velho. Via Láctea. Genial. Piada gênia. Dança, gatinho. Dança. Dança, gatinho. Dança. Não, assim. Eu queria que você me explicasse o que eu podia ter feito naquela parte para não tomar aquele dano, me fala. Eu desafio alguém a falar o que eu podia ter feito naquela parte para não ter tomado dano. Eu desafio, mano. Porque o RNG... Ó! Ó os chãos aí, filhos da puta. RNG do caralho. A gente não vai passar dessa. Porque ainda tem outra sessão, mano. Isso que é pior. Nossa. E o pior é a outra sessão. É a segunda parte. A outra sessão é de... É de dar oco na bunda, velho. Essa parte aqui é... Aí a sua mãe pega, fala... Vai virar meu pig meu. Vai virar minha action figure aqui. Caralho! E a vaca... A vaca transou com o alienígena lá atrás. Só isso que eu queria falar. Ó. O segredo é você atirar nas tetas. Não. Aqui não dá pra ficar pequeno igual o Cuphead. Esqueça. Beleza. É isso que foi. Eu só... Não sei. Aí é pique, hein? Vou sentar porra. Fica no meio. Fica no meio. Acho que a gente ficava no meio, né? Acho que essa era a estratégia. Agora não dá pra ficar no meio. Porra, alienígena do caralho! A gente não com essa vida boa. Você tá melhor que eu. Isso, zica. Zica mesmo. Elogia. Elogia pra você ver como piora. Nossa, eu odeio o Gabs. Eu vou namorar mesmo. Eu não fiz nada. Literalmente nada. Não, velho. Cala a sua boca, mano. Elogia, tá ligado? Eu falei. Eu vou equivalentemente a você. Especial? Eu não lembro qual que é o espelho do especial. Amor. Festa aí. Beleza, como foi seu dia? Tá sendo maravilhoso, Adrien. Eu tô muito feliz. Quer pausar pra... Tava travado, gente. Não tinha o que fazer. Parabéns, Zé! Vamos, amor. Mais uma chance, vai. Dá mais uma chance pro gamer, vai. A gente consegue dessa vez, vai. Aí depois eu faço... Sei lá, em algum lugar... A culpa é minha. Nossa. Por que será que ela fez isso? Meu cara, só pôde ser o aquilo. Aí eu que sou a louca. Ai, meu Deus. Caralho, velho! Suruba de pau! Eu tô dando vontade de chorar, mano. É muito ruim essa fase, cara. É muito ruim, cara. Eu tô... Tá, já tinha que começar a pô. Eu vou botar as lives hoje. Vai ser uma live legal. Vai ser uma live feliz, né? Vai terminar com alguma... Sabe, alguma igreja, mano? Para, gente. Olha isso, cara. Eu vou pular pra onde? Eu sou seu humano! Não, você é um mago, na real. Tem que fazer... Oh, seu gato! Para de rir. Eu não posso rir. Tá doendo a minha barriga, cara. Para de rir, porra! Para, caralho! Vai tomar! Ai, pinga com mijo. Calma, calma. Calma. Para de rir. Ai, minha barriga. Nada de fazer. Gente, eu vou punir o Kanaan daqui a pouco, mano. Vocês lembram? Para de rir. Não tem graça nenhuma, cara. Alguém, por favor, manda 50 por a gente estar tentando fazer isso de novo, mano. Só pela travada do jogo. Manda no Pix, assim. No Pix, assim. Só pra gente sair daqui e ir direto pro manicômio. Caralho, tá barato assim o manicômio. Eu não sabia. Ah, deveria estar, mano. Assim, pelo menos ia evitar metade das tretas da internet. Não rir não, não rir não. Eu tô rindo, porque o Kanaan tá rio. Nossa, eu vou saber qualquer coisa. Você vê qualquer coisa com varinha, bruxo. Vamos assistir Harry Potter amanhã. Vamos maratonar. Vou querer espancar o Daniel, mano. Não, o cara é imortal. O cara é imorrível. O cara é o bom da guerra. Não, o cara é o bom da guerra. Falou! Olha o cara atravessando a parede. Que porra é essa, você viu? Vamos lá, vai. Voltamos pra estaca zero, porra. Ai, caralho. Eu achei que o seu tiro me pegava. Eu pulei do seu tiro. Ah, é bom ficar aqui, né? Que eu tinha falado. É bom ficar... Porra! É bom ficar na diagonal, caralho. Aqui, ó. Aqui, porra. É só na quininha. Só no joelho da sua tia. Aquela... Vamos dançar, porra! Ó. Happy, happy, hop and roll. Legião urbana, let's go! Vou dar uma dedada no seu rabo aqui, ó. Ah! 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 Agora vamos passar. Você lembra do especial, né? Não dá pra pausar e ver. Eu não vou arriscar pra fazer isso, não. Faz o menor sentido a gente cair aqui, tá ligado? Na verdade, a gente continua na mesma sala, tá ligado? A gente caiu, mas continua na mesma sala. É verdade. Então eu entendi a estratégia, amor. A estratégia do game... Eu tô... Olha isso aqui! O quê? É a defesa. Então esse aqui é o bagulhinho. Ah! Então a gente pode se defender assim. Ah! Porra! É tomar no cu o jogo. É, realmente. Ele... Ele não... Ele fica invencível durante esses frames. Isso é bom. Ó o Alien ali no... No caixão. Aguenta, amor. Aguenta comigo. Aguenta comigo. Mano, o foda é que tem um delay muito grande de defesa. Ah! Lepitospirose! Gato, você tá feliz jogando esse jogo? Sim! Tô rindo à toa. Mano, o hitbox desse tiro é ridículo. É ridículo, mano. Eu não sei como é que aquilo pegou em mim, tá ligado? Tirar nas tetas dessa piranha aqui. Mano, tá ligado? Não dá pra você ver onde tá os tiros, mano. É ridículo. Ah, vai começar. É isso. É contigo. Oxi! Eu apertei pra o escudo. E aí? Uma coisa que não funciona no jogo, amor. Que novidade. Vai atirar nas tetas dessa mamífera do caralho, vai. Ah, aí já começou. Agora começou a sacanagem. Quando carregar o especial, já solta. Porque senão vai... Vamos foder. Beleza. Eu tava... Eu tinha desviado. Eu tinha... Que ridículo, cara. Você nem sabe se tá atingindo essa piranha do caralho, mano. Beleza. Eu nem tava perto do barulho. Mano, o que que me atingiu ali? Não, eu vou ter que ver o... Não, não é possível. Mano, nada me atingiu... Eu tô ficando maluco? Nada me atingiu, cara. Vamos lá. De novo. Eu vou ficar embaixo. Você fica em cima e fica embaixo. A gente não confunde assim, tá? Cuidado com os ufos aí. Mata eles. Aí desce, desce. Você tá entendendo o quanto que esse ar... Mano, eu aperto pra... Olha aí, eu tô apertando pra desviar. Ah, mano. Olha isso, cara. Eu não estou suportando mais. Ah, eu vou ficar embaixo, tá? Pode ficar em cima. Ah. O Alan jogou isso aqui? Jogou. Meus péssimos. Mas jogar o Texas com nós, ele não quer, né? Arrombado. Vai se foder, Alan. Porra. A gente odeia, cara. Joga com nós, mano. Se você carregar o especial, já solta. Foda-se. Estou macetando o botão já, tá? Solta o especial. Caralho. Brasil! Oi, eu amassei nessa, viu? Você amassou mesmo. Você amassou mesmo. Você fez a boa. Você não parou de tirar um segundo. Ah, não. É lá, mano. É pra lá que nós. Deixe o like e se inscreve. São vídeos todas as terças, quintas e sábados.